O verde até dito tom das plantações em Monte Alegre do Sul, mas nesta época do ano, quem rouba a cena por aqui é o vermelho dos morangos. Basta chegar um pouco mais perto que lá estão eles, prontos para serem colhidos. A cesta que parte vazia, volta lotada. Para este ano são esperadas 400 toneladas da fruta, até meados de outubro, de acordo com o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura. O número é 60% maior do que a produção de 2016, quando foram colhidas 250 toneladas de morango. Cheguei a produzir 830 gramas por planta, isso num pico de produção muito boa. Mas meio quilo por planta já é bastante razoável para mim. A agricultura é bastante incerta. O pessoal faz uma estimativa da média de produção por planta, tomara que dê isso ou até mais. Mas tudo depende do clima que vem aí, das condições. O morango se tornou um dos principais elementos da cultura e da história de Monte Alegre do Sul. O município foi responsável pelo plantio das primeiras mudas em todo o estado de São Paulo. A produção, que é baseada na agricultura familiar, se destaca pela qualidade. Além disso, as rotas do morango pelas propriedades rurais, com suas plantações e produtos preparados com a fruta, atraem turistas. Esses americanos estão fazendo intercâmbio no Brasil e aproveitaram para conhecer de perto essa plantação de morangos orgânicos. É muito bonito porque conhecer produtores da comida é muito importante e aprender como as pessoas dão muito amor e atenção e tempo para cultivar coisas e melhor ainda orgânico. Acho que a fruta aqui é muito melhor, mais gostoso. Mais natural. É. Valeu a experiência. Sim, muito. O projeto faz parte de um trabalho cultural voluntário. Os alunos passam o dia no campo e aprendem todas as etapas da plantação. Eles vêm durante três semanas para o Brasil, duas semanas eles ficam em casas de famílias brasileiras locais. E eles têm que fazer um trabalho voluntário, eles têm passeios culturais e turísticos. E a gente traz ele aqui no Ronaldo há sete anos já, que o programa acontece. E eu acho que Monte Alegre tem esse resultado. Então, acho bacana deles virem vivenciar um dia de colheita. Depois de acompanharem todo o processo, os estudantes ainda participam da embalagem da fruta, que é escolhida a dedo para garantir a qualidade final dos morangos. E a gente traz ele aqui no Brasil.